Eu não seria capaz porque, até diria os olhos para responder isso, claro que eu seria capaz, seria capaz sim, primeiro, o filho não é só dela, o filho é nosso, segundo, que se eu decidi perdoar o meu marido, eu tenho de perdoar ela também, perdoar a todo mundo e ficamos todos de boa, sim, estamos. Não seria capaz porque, depois que eu me casei, qualquer filho que for a vir não será indesejado, então acho que não precisaria fazer um aborto. Não seria capaz porque, primeiro, nós estamos num ringue, nós estamos numa guerra, ninguém está a lutar, ninguém está à espera de vencer alguma coisa, ou melhor, o que é vencer o meu marido. Claro, teria, sim, capacidades de perceber que eu fui emprestada a algo, está na hora de devolver, eu tenho de devolver, por mais que doa, então teria essa capacidade de perceber isso. Com essa razão, eu não teria a capacidade de bater em alguém porque eu não sei bater em ninguém, sou, não seria capaz. Claro que eu seria capaz, mas, enfim, não seria capaz, não seria mesmo, nem pensei. Seria capaz, sim, seria, e se futuramente isso vier a acontecer, que vocês não se assustem, será algo super normal da minha parte e totalmente da boa. Não seria capaz de fazer isso porque eu tenho humanidade, eu sou mãe, não seria capaz, isso seria totalmente desumano da minha parte, não seria, não seria, não. Eu acredito que ela não faz isso, eu não sigo, não acompanho, mas acredito que ela não faz isso, o que acontece é que vocês olham para a situação atual e qualquer coisa que ela aposta, vocês a relacionam. Estou a perceber que vocês sofreram um hotspot de informações, mas não, não seria capaz, isso não está a acontecer e eu não permitiria com que isso acontecesse com o meu consentimento. Graças a Deus, graças a Deus, pelos conhecimentos bíblicos que eu adquiri, que eu tenho adquirido dia após dia, existe uma impossibilidade muito grande da mulher se tornar amante. Claro que eu seria capaz, porque tenho capacidades para dá-lo, mas não tenho muito interesse, capacidades falo no sentido de expressão, acredito que com um pequeno treinamento chegaria lá. Claro que seria capaz, com muito gosto, com muito prazer, quem sabe um dia. Não seria capaz, neste momento eu estou em Maputo, eu vivo em Maputo, vou para a Brigatsu, mas volto, caso seja para morar lá, daqui a algum tempo, será com ele, ele não vai ficar cá em pote-se nenhuma. Of course, seria capaz, com toda a certeza do mundo, primeiro porque ela nunca foi funcionária da óptica, ela começou a fazer umas fotos de trabalho como embaixadora, depois de eu já ter saído de lá. Então, uma pausa para ti primeiro, porque não é sobre justificar-se, ninguém está aqui a justificar-se, isso é uma rede social, eu sou uma pessoa influenta, sou uma pessoa com uma vida totalmente disposta, então dê a abertura para conversar. Mas Sifa, sinceramente, tu sabes que eu seria capaz, sou capaz, é, não dá-se a fazer aqui, não seria capaz, mamãe já ama. Claro que sim, claro que eu seria capaz, já fui capaz, mas hoje em dia não seria capaz, já não seria mais, porque se depois cria graves sequelas, então não aconselho ninguém a mentir para manter alguém do lado. Não, não seria capaz, não sou capaz, não seria mesmo, não seria, não faz parte da minha personalidade, do meu karaté, dos valores que eu carrego, dos valores que eu preso. Oh, minha preta, tu sabes que eu seria capaz? Claro que seria. Não, não seria capaz, porque acho que um homem que te deixa em situações do gênero, de tu precisares brigar, lutar, insultar a outra, para estar com ele, não merece a tua presença. Sifa, tu estás a testar-me, só podes, até eu sabes que eu não bebo, e ainda deses, para o mesmo lugar da outra vez, eu tomo mais uma taça trinha, tu sabes que aí eu não, não seria capaz. Não seria capaz de deixar meu marido por um sugar daddy, não seria mesmo, porque nem existem motivos para tal. Estou muito feliz, muito satisfeita com a vida que eu levo com ele, com o que ele pode. Ok, não seria capaz, por um simples fato, porque é uma coisa que envolve outras pessoas, então teria de ser com a colaboração das outras partes. Então, sozinha eu estou impossibilitada de fazer isso. Agora, quanto à outra pergunta, a verdade que pode ser a mãe que eu lhe, essa pergunta eu só posso responder no dia do verdade ou mentira. Pode ser? Precaso tu não estás enganada. Eu sumi. Acho que eu me acho que a minha capacidade de calmaria. O segredo, eu não sei qual é que seria o segredo, mas eu acredito que é por causa dos valores que eu carrego, por causa do gênero. Acho que também é por causa disso, e não é mentir também, porque eu acho que eu tenho um coração, um coração muito iluminado, um coração cheio de paz. É, acho que em suma é isso. Minha coração tem muito amor. Só isso. É, muito obrigada, por acaso. Muita gente fala isso, fala que eu sou bem mais bonita, absolutamente. Esses coisos de câmera me deixam feia, me deixam uma cara meio... Não, não, não. Ele não diz isso, nunca diz isso. O que deve ter acontecido contigo é que ele está com muita falta de percepção, com muita autenticidade de falta de percepção. Deve ter sido isso. Ele não teria dito isso em potes nenhum, não. Infelizmente, fui capaz, sim. Eu já falei que deves ter escutado mal, deves ter lido mal, com muita autenticidade de falta de percepção. É que é uma coisa que não aconteceu. E ele sabe que não. Sempre soube que não. Eu já falei que não.